Música Uma solenidade no plenário da LERJ deu início às comemorações do mês estadual da mulher empreendedora. A lei para a inclusão da data no calendário oficial do Estado foi apresentada pela deputada Tia Ju e solicita que o governo do Estado, através da Secretaria da Mulher, realize atividades e campanhas de divulgação e conscientização sobre o empreendedorismo feminino. Quando a gente coloca uma lei nessa modalidade, a gente possibilita até iniciativas a partir daquela secretaria específica. E aí a gente começa a mudar os paradigmas, trazer mais o debate, suscitar, tirar da invisibilidade aquelas e aquele tema que ainda estava invisível, que é o caso do empreendedorismo. Em um Estado formado majoritariamente por mulheres, a deputada Célia Jordão destacou a importância da presença feminina em lugares de poder, como a política. Na minha fala, eu ressaltei a participação feminina nos espaços de poder, mas em especial nas câmaras legislativas, nas assembleias, nas câmaras municipais, na Câmara Federal, para que o debate a respeito da implantação de políticas públicas voltadas para as mulheres seja mais efetivo, que nós possamos obter maiores avanços, porque é fundamental. A discussão a respeito das necessidades das mulheres não pode se dar sem a nossa presença. De acordo com uma pesquisa do SEBRAE, com base em dados do IBGE, o Rio de Janeiro é um dos estados com a maior proporção de empreendedoras do país. São 38% de mulheres que comandam o próprio negócio, ficando atrás apenas dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Para a secretária estadual da Mulher, Heloísa Guiar, a lei é um marco para a valorização das mulheres na sociedade. É muito importante a gente começar o mês de novembro aqui, na LERJ, conversando com as deputadas, com uma deputada federal, com mulheres da sociedade civil, aqui numa casa tão importante para o nosso Estado, do Legislativo, e que a gente possa ser apenas o começo, que a gente tenha um caminho longo pela frente em relação ao fomento, em relação à geração de renda, em relação a incentivo mesmo para essas mulheres iniciarem seus negócios, mas eu acho que é um marco, eu acho que vai ficar na história do nosso Estado novembro como o mês da mulher empreendedora do Rio de Janeiro.